Fala galera, beleza? O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar recriando um usuário do Windows. Bom, eu vou citar um problema que costuma acontecer muito. É, você tenta logar um usuário no Windows e ele loga como usuário temporário. Você vai fazer o seguinte procedimento. Primeira coisa, vocês vão apertar a tecla Windows R e vai digitar Regedit. Conforme eu estou escrevendo ali, e dá Enter. Dando Enter galera, vocês vão naquela chave ali. Aqui, local machine. Vocês vão estar abrindo ele. Aí vocês vão na sub-chave, Software. Passando a chave Software, vocês vão lá em Microsoft. Depois de Microsoft, vocês vão descendo e vão localizar a chave Windows NT. Depois, corrente Version. E depois de corrente Version, vocês vão procurar a pasta Profile List. Vocês vão verificar que tem essas sub-chaves aqui. Como só tem dois usuários aqui nessa máquina que eu estou usando. Então, eu vou usar o meu mesmo. Você selecionando do lado direito, vai aparecer ali em cima o nome do usuário que está sendo selecionado. Se é esse usuário, você vem aqui e deleta ele. Pode deletar a chave. Se deletar nessa chave, você vai lá no meu computador. E vai ter que renomear a pasta de usuário do Windows. Por exemplo, eu apaguei lá o Edgar, que vocês viram. Eu deletei. Então, eu venho aqui nessa pasta aqui de usuários do Windows. Aqui, seleciono o meu. E vou renomear. Só que aqui no meu, não vai ter opção. Não vai ter opção. Então, mas o procedimento é esse. Vocês vão renomear. Por exemplo, aqui, Edgar.Junior. Aí, eu teria que colocar Edgar.Junior.old. Feito isso, galera. Só é reiniciar a máquina. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse procedimento. Qualquer dúvida, não tenha medo de perguntar. Pode fazer as perguntas. Tem a página lá do Facebook que facilita vocês a estarem fazendo perguntas, tirando dúvidas, dando sugestões. E aqui também no comentário, galera. Aí embaixo aí do vídeo, tem a opção de escrever comentários. Vocês podem também estar expondo ideias, dúvidas sobre o vídeo. E se vocês estão com problema no computador ou alguma coisa, façam também uma pergunta. Que possivelmente eu posso até vir fazer um vídeo, dando a solução na prática para vocês. Beleza, galera? Não esquece de me dar um joinha, galera, nesse vídeo que me ajuda muito. Compartilha. E se inscreve no canal, galera. Que eu pretendo ajudar muito todos, de modo geral. Acessa também lá o Facebook, AgeGuard Criptografia. E acompanha lá. Beleza, galera? Sempre que tem vídeo novo, eu mando um salve lá no Face. Comunicando a todo mundo. Beleza, galera? Tchau, tchau. 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 Tchau.